Show! Show! Marcelão dando apoio total aí, o Marcelão dando apoio total aí, amarrar a galera aí, ó Vamos lá, bairro do ar! Show! Olha o que aí, bairro! Oi! Oi! Marcelão ali, ó! Ô Marcelo! Olha o Marcelão aí, ó! Show! Show! Bora lá pra perto! Olha o Marcelão aí, ó! Perto do filho dos filhão aí, ó! Show, papai! Show! Tá quente, Marcelão! Dá toda a força de segurança que tá por aqui, ó! O homem aqui é diferenciado! Vai, gol! Gol!